Queridos, nós estamos durante esses últimos domingos, para sermos mais exatos nos últimos cinco domingos, falando sobre aquilo que é a paz de Deus na vida da família. Nós estamos vivendo um tempo de campanha espiritual que chamamos de casas de paz. E o nosso objetivo, através dessa campanha, é levarmos a paz de Jesus, como discípulos de Jesus, a casas e lugares onde precisem da visitação da paz de Deus na pessoa de Jesus. Não há paz fora de Jesus Cristo. Não há como se viver em paz onde Jesus não está. Não há como se experimentar da verdadeira paz, sem que isso venha a partir de um coração transformado pelo poder do Evangelho. Então nós cremos que aquilo que traz a paz, ou que pode levar-nos a viver a verdadeira paz, é a presença de Jesus em nós. E a presença de Jesus nas nossas famílias. E ontem, mais uma vez, a gente teve a oportunidade de ver aquilo que era o projeto de Deus, sendo falado através do missionário, que está em um dos muitos campos e refugiados na região da Jordânia. E ele falava, ele não pôde falar o país, o lugar onde ele estava, nem o nome dele, Calil, não é o verdadeiro nome deste missionário. Mas ele está nos campos de missões com regiões que chegam a ter quase meio milhão de pessoas vivendo em cabanas. E ele é um profissional da área de saúde, trabalhando nesse lugar, pregando o Evangelho nesse lugar, com a sua família, dando um testemunho belíssimo da graça de Deus. E mais uma vez ele veio falar sobre isso, sobre a necessidade de Jesus para que a paz alcance aquelas pessoas. É muito mais do que um contrato, do que um acordo diplomático. É muito mais do que uma política, uma geopolítica internacional. O que pode trazer verdadeiramente paz é Jesus. Não adianta, tudo mais que for feito pelo homem em busca da paz, que exclua Jesus Cristo, já está fracassado. Então a necessidade e a nossa busca nesse tempo é falarmos da paz. Nós vamos tratando disso já há alguns momentos. Nós já falamos da conversão como base para vivermos a paz de Deus. Nós já falamos daquilo que é o livramento. Já falamos da obediência. E hoje queremos falar de restauração. E eu quero te convidar, se você tem Bíblia trouxe, a ler os seis primeiros versos de um dos mais extraordinários milagres realizados por Jesus. E como ele está no Evangelho de João, ele não é chamado de milagre, ele é chamado de sinal. Ou ele é tido como o sétimo sinal realizado por Jesus Cristo. João capítulo 11, versos de 1 a 6. E eu quero insistir com você que tem Bíblia e a trouxe, que permaneça com sua Bíblia aberta, ou acesse a sua Bíblia no seu celular, para que você continue então a acompanhar o estudo da Palavra de Deus que faremos nesta manhã. Então o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versos de 1 a 6. E fala-nos o seguinte, a Palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Que o Senhor faça-nos mais uma vez, compreendedores da sua palavra, nesta manhã. Amém. Eu quero convidá-los a olhar para esse texto, a partir daquilo que tem sido a nossa preocupação, a nossa busca por vivermos a experiência da paz de Deus como família de Jesus. E é interessante que nós estamos vivendo um período que é conhecido como pós-pandemia. E a pandemia, ela trouxe consigo muitas perdas. Ela trouxe a perda de emprego, ela trouxe a perda da família, ela trouxe a perda de renda, ela trouxe a perda de amigos, ela trouxe muitos divórcios e separação. Então a pandemia, ela trouxe inúmeros problemas. E é um momento onde as pessoas, após pandemia, o que estamos vivendo, é um momento onde a gente busca tentar restaurar muito daquilo que foi destruído por esse tempo de perdas. E essa busca por restauração, tanto na vida pessoal quanto como família, ela tem uma característica muito interessante dentro do texto que nós estamos buscando tomar por base para a nossa reflexão nesta manhã. O processo de Deus na restauração. E é importante nós entendermos o seguinte, a busca por restauração ou a forma de agir, quando a Bíblia fala de restauração, não é reconstruir o que existia. A palavra de Deus, ela não trabalha com a ideia de que o que Deus faz é simplesmente voltar ao passado. É muito mais do que isso. É a construção de algo que é muito melhor do que o que já existia. Essa restauração de Deus, não é a ideia de fazer como era antes. Mas é reconstruir aquilo que foi destruído como valor, como sentimentos, numa nova realidade infinitamente melhor do que havia antes. Por isso que existe uma autora que é citada sem muito contexto, mas é uma serva de Deus muito conhecida, que dá um testemunho belíssimo daquilo que é a forma de vida, Tata Erikson. E ela, Tata Erikson, ela foi, teve uma tetraplegia e ficou numa cadeira de rodas e tornou-se uma das grandes pregadoras do Evangelho, pregou para milhões de pessoas ao redor do mundo. E esta serva de Deus, ela tem uma expressão que é muito citada, que diz, o melhor de Deus ainda está por vir. E eu entendo que Deus sempre fará melhor o amanhã do que é hoje. Quando eu vivo a experiência da dependência de Deus, o amanhã de Deus sempre é melhor do que o hoje. O futuro com Deus sempre será melhor do que é hoje. Então a restauração de Deus não é uma volta ao que existia, mas é o restaurar de uma confiança, de uma dependência, de sentimentos e valores que vão fazer-nos experimentar ainda melhor aquilo que já houve no passado. E aí eu quero destacar algumas coisas desse texto, eu quero te convidar a olhar para ele. Deus sempre, e é importante que a gente saiba disso, tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Observe esse texto que ele começa dizendo que estava ali um homem doente, chamado Lázaro, irmão de Maria e de Marta. E começa dizendo que Maria foi aquela que ungiu os pés de Jesus com óleo e enxugou com seus cabelos. Ungiu Jesus e enxugou com seus cabelos. E elas mandam dizer a Jesus que ele, Lázaro, aquele a quem Jesus ama, estava doente. E assim começa esse texto mostrando que o mais notório milagre de Jesus parte do princípio de que Jesus amava alguém que estava doente. E é interessante que esse milagre, ele, ou aquilo que é a narração desse milagre, ele não é encontrado em nenhum outro livro religioso. Em nenhuma outra religião se tem aquilo que é o relato do milagre realizado com Lázaro. De alguém que estava morto há quatro dias e voltou a viver. Não existe comparação de tão extraordinário que é isso. E dentro dessa perspectiva, a gente começa a se deparar com um problema. Qual é o problema? Por que nenhum dos outros evangelistas narram este milagre? Algo tão extraordinário quanto isso, ninguém fala disso. Por que Marcos não fala, por que Lucas, por que Mateus não trata desse assunto? Por que ninguém conta algo que é tão extraordinário, que não se tem parâmetros, semelhança com nenhuma outra religião. Por que ninguém fala disso? Se é tão marcante. Por exemplo, o milagre daquilo que é a multiplicação dos pães e peixes. Todos os quatro evangelistas falam desse assunto. Então, por que um milagre tão grande, nenhum dos outros evangelistas tratam dele? Existe um estudioso chamado Grótios, que ele diz que o motivo principal de não haver nenhuma outra citação desse milagre, é porque os três primeiros evangelhos, eles foram escritos, talvez, quando ainda estava vivo Lázaro. Pelo fato dele ainda estar vivo, havia a preocupação de que contando-se essa história, poderia isso fomentar entre os judeus o desejo de causar algum tipo de dano, ou tentar ou atentar contra a vida de Lázaro. E como o evangelho de João já foi escrito no final do primeiro século, depois do ano 90, acredita-se que Lázaro já havia falecido, por isso, poderia se narrar, então, essa história neste evangelho. Mas diante dessa realidade, o texto vai dizer que Jesus era amigo daquela família, que ele sempre passava por Betânia. E há um outro relato de Jesus na casa desta família, sendo recebido por elas, as irmãs. E quando Lázaro adoeceu, as irmãs mandam chamar Jesus, o texto diz que ele se demorou, e Lázaro morreu. E muitas vezes nós ficamos confusos, porque na nossa busca a Deus, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E nem no tempo que a gente espera. Muitos se rebelam, e muitos se revoltam com Deus, porque a pergunta, por que Deus está demorando? Qual o motivo de Deus não vir ao meu encontro? Se Deus é amor, se Deus me ama, como o texto mostra em relação a Lázaro, que Jesus o amava, por que então não correu para evitar que ele morresse? E aí a gente vai encontrar no capítulo 11, no verso 4, aquilo que é a resposta que Jesus vai dar. que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E algumas vezes nós não entendemos que a nossa vida, ela não é para a nossa satisfação. A vida daqueles que tiveram um encontro verdadeiro e real com Jesus, ela não é feita para as suas realizações. Nós existimos para a glória de Deus. Nós temos um propósito maior do que a própria existência. é que com a nossa vida, Deus seja glorificado na terra. É muito mais do que simplesmente fazer a nossa vontade, ou concretizar os nossos anseios. Nós existimos para que Deus venha a ser glorificado a partir da nossa vida. E essa história, ela vem dizendo, dá exatamente essa realidade. Porque ela vem mostrar que a ação de Deus, não estava naquilo que era o anseio de duas pessoas extremamente amadas por Ele, chamadas Marta e Maria. Que a sua atitude, que as suas ações, que o seu agir, não era medido por aquilo que era o desejo daquelas irmãs, e nem pela necessidade de Lázaro. Que a sua vida era dirigida para, através de todas as coisas, trazer glória ao nome de Jesus, ao nome de Deus. Era esse o objetivo de Jesus, quanto aqui estava conosco. E por isso que Ele ficou mais dois dias. Indiscutivelmente, isso deve ter trazido muito desespero e muita angústia àquelas duas irmãs. Certamente trouxe muito medo e insegurança. Mas, Jesus deliberadamente queria mostrar aquilo que era o seu poder. E nesse momento, existe um cálculo que era muito comum entre os judeus. O cálculo dos judeus era o seguinte, qualquer pessoa que morresse na concepção deles, havia três dias, depois de três dias, aí é que a alma ia para o Sheol. Eles acreditavam que até três dias a alma ficava como que pairando sobre o corpo. E que depois de três dias como a alma ia para o Sheol, então, já havia aquilo que eles entendiam como definição. Aquela pessoa estava morta. Não havia outra possibilidade. Então, a demora de Jesus, ela trouxe consigo a ideia de que Ele, Jesus, com aquele milagre, com aquele sinal, Ele era Senhor da vida e que a partir daquilo Ele venceu a morte. Naquele momento, Ele estava dizendo, olha, eu tenho poder sobre a vida e a morte. E diante disso, nós vamos nos lembrar de dois outros acontecimentos. Este fala daquilo que era o desejo dessas irmãs e que Jesus chegasse logo para que pudesse fazer esse milagre. E há um outro, outros dois momentos em João que aparece a mesma coisa. Quando Maria, na festa de Caná da Galileia, diz para Jesus, olha, acabou o vinho. E Jesus reage dizendo, o que é que eu tenho contigo, mulher? E Jesus vai fazer o milagre quando Ele acha que tem que fazer o milagre. Depois nós vamos encontrar também no capítulo 7, quando seus irmãos dizem, olha, você deveria ir para Jerusalém. E Jesus disse, eu não vou ainda. E parece que quando eles disseram, tá, então tudo bem. Aí Jesus foi. Vocês, eu vou agora, vocês não estão interessados, mas agora eu vou. E aí a gente aprende algo importantíssimo. Ele é o Senhor e não nós. As coisas vão ser feitas no tempo dEle e não no nosso. Todo poder emanda dEle e não da gente. E outra coisa, talvez o nosso momento, talvez o nosso desejo, os nossos anseios estejam fora do tempo. a gente quer alguma coisa na hora errada, mesmo querendo o certo, a gente quer na hora errada. Lembram-se do filho pródigo, ele queria aquilo que lhe era de direito, era certo, mas na hora errada. E a sua vida foi destruída por aquilo. Nós muitas vezes estamos querendo algumas coisas que são muito boas na hora errada. E aí quando o nosso Deus, na nossa concepção, na nossa forma equivocada de pensar, achamos que ele está atrasado, ou que ele está fora de tempo, ou que ele não escuta o nosso clamor, ele está dizendo para nós que existe o tempo certo. Tanto é que a Bíblia ela utiliza duas formas de pensar de tempo, o tempo humano, que é o chamado de cronos, que é o tempo que é medido pelo relógio, pelo calendário, e o tempo divino, que é o kairos, que é o tempo perfeito, que não é medido por horas, não é medido por dias, por meses, por semanas, por anos, mas é o momento exato de Deus, é o momento da hora de Deus, da forma perfeita de Deus agir. Talvez o seu clamor, a sua grita, a sua necessidade, os seus anseios, sejam extraordinariamente bons, o que quer melhor do que isso, elas queriam a cura do irmão que era amado por Jesus, era óbvio que Jesus deveria chegar na hora, e ele chegou na hora dele. Nós muitas vezes não entendemos que existe a hora de Deus, o momento de Deus, o tempo de Deus, e a gente quer tentar manipular, nós queremos tentar fazer com o que Deus faça. E isso em muitos momentos nos traz grande tristeza e dor. Diante disso, eu queria deixar para você duas coisas. A centralidade desse texto é o amor de Deus. Se você olhar para esse texto, você vai ver que Jesus é tido como alguém que ama em vários momentos. No verso de número 3, Jesus ama Lázaro. No verso de número 5, Jesus amava Marta e a sua irmã. No verso de número 35, quando Jesus chora, no verso 36, judeus olham e dizem como ele amava Lázaro. E aí eu quero que você lembre de duas coisas. Primeiro, por mais demorado que seja o agir de Deus, isso não muda aquilo que ele é. Ele é amor. Nós temos a capacidade de amar. Deus é amor. Deus nada faz que não seja em amor. Ele não tem só a capacidade de amar, ele é amor. Há uma definição sobre Deus de um dos ex-pastores dessa igreja, um dos teólogos mais renomados no nosso meio, chamado Langston. Langston ele vai dizer exatamente isso, Deus tudo fez em santo amor. Deus ele é amor. Demorando ou não, Deus ama você. No tempo que você espera ou não, Deus ama você. na hora que você espera ou não, ou aquilo que você quer ou não acontecendo, Deus ama você. Agora, a forma como Jesus mostra isso, é que Deus não apenas nos ama, não apenas nos ama, mas ele mostra isso sentindo a nossa dor. E aqui a gente tem algo que é muito interessante. na segunda parte desse texto, depois de encontrar com as duas irmãs, Marta e depois com Maria, a gente vai ver Jesus Cristo chorando e ele se comove, ele se perturba em espírito ao ver o choro de Maria, diz o verso de número 33, agitou-se o seu espírito, ele ficou comovido, perturbado com o choro de Maria. E a Bíblia diz que depois disso Jesus chorou. Ora, mas ele ia ressuscitar Lázaro imediatamente, para que ele chorar e por que se conturbar com o choro daquela senhora? Qual a necessidade de sentir a dor daquela senhora? E o interessante neste momento, que é fundamental, é que a Bíblia diz que as lágrimas que caíram do rosto de Jesus não era alguma coisa tão simples, comum, natural, era algo especial. Por que? Porque a Bíblia diz que a forma como Jesus reagiu aquilo ali não era uma forma qualquer. Existia no contexto judaico a ideia de quanto mais o choro, maior o amor. Quanto mais lágrimas se derramasse por alguém que havia morrido, maior era a importância dessa pessoa. Quanto maior o tempo de luto, maior seria a consideração das pessoas para com aquele que havia falecido. Então, eles tinham a ideia de que aquilo era algo que demonstrava honra àquele que havia morrido. E o texto bíblico vai mostrar que em dois momentos, Jesus Cristo vai expressar ou externar isso. Ele vai mostrar isso com aquilo que é o espírito que se perturba dentro dele diante das lágrimas de Maria. E aí tem algo que é utilizado tão somente neste lugar. Que é alguma coisa que tem mais a ver segundo um estudioso da palavra de Deus com ira, com o sentimento de revolta, que era muito mais do que tristeza com o que estava acontecendo. Eles dizem que é como se fosse um cavalo que estivesse relinchando para começar uma carreira, uma corrida. Era alguma coisa que demonstrava que alguém estava sob controle, sob pressão e que era grande o desejo de ir adiante. E naquele momento, o texto vai mostrar exatamente isso, que no coração de Jesus havia muito mais do que um sentimento de que pena ele morreu. Jesus não estava ali triste por causa da morte de Lázaro tão somente ou das lágrimas de Maria. O que Jesus sentia naquele momento era a dor, era a raiva daquilo que era o pecado na vida humana. Era a destruição daquilo que era o projeto de Deus. E por isso que Jesus Cristo ele sentiu de forma tão intensa aquele momento. E muito mais do que isso era como alguém que estava indo para a guerra. Ele veio para destruir aquilo ali. Ele veio para mostrar que ele tinha poder sobre a morte. Que ela não mais seria o último inimigo. Que ela não mais nos venceria. Que ela não mais nos controlaria. Que ela não mais litaria a nossa vida. Porque ele venceu a morte. e nós teríamos dele a vitória sobre a morte. Por maior que seja o sofrimento, por maior que sejam as lutas, por meio das enfermidades que tenhamos que viver, por piores que elas sejam, nenhuma destas coisas pode nos vencer, porque o nosso Redentor vive e ele venceu a morte. Ele deu-nos a vitória sobre a morte. não há dor, não há problema, não há crise, não há dificuldade, nada pode nos deter, porque Jesus venceu a morte. Por isso que quando ele fala de restauração, ele não fala de algo distante, ele fala de algo que é próximo, verdadeiro, pessoal, real. Ele está falando de alguma coisa que está diante dele. Ele vai restaurar sim, ele não é espectador de um momento de luto, de morte, ele é o conquistador da nossa vida, ele vai restaurar sim. Todos os outros que ali chegaram tiveram que ficar olhando para Maria e Marta e sentirem a sua dor, Jesus sentiu a sua dor, mas Jesus demonstrou aquilo que era o seu poder, trazendo Lázaro a vida. Ele pode restaurar todas as coisas. Sabe, você enfrenta um tempo de sofrimento, de destruição, de ruína, quem sabe no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, profissional, e muitas vezes você vai dizer a si mesmo, olha, não tem jeito. Marta, quando Jesus pediu para remover a pedra, ela disse, Senhor, está podre, fede, não tem jeito, são quatro dias, até ontem, quem sabe daria tempo, porque o, segundo eles, o espírito ainda estava sobre o corpo, mas agora não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem, tem jeito, porque tem jeito, porque Jesus, ele está conosco, ele está conosco, ele está aqui, tem jeito, pastor, parece tão difícil, e eu quero dizer para você, mesmo que seja impossível, acredite, tem jeito, porque Deus é o Deus dos impossíveis, tem jeito, tem jeito para todas as suas lutas, tem jeito para todas as suas dores, para todas as suas aflições, tem jeito, eu não sei quando, porque o tempo é dele, mas tem jeito, porque Deus tem todo poder no céu e na terra, e ele está conosco, aleluia, ele está conosco, eu quero fazer o que eu tenho feito nos últimos domingos, eu quero convidar um casal que já esteve aqui à frente, mas chamá-los novamente, para conversar conosco, eu queria chamar o Paulo e a Ana, para virem aqui à frente, por favor, bom, eu acho que vocês já tiveram outras vezes, espero que todos devam lembrar de vocês, então, já devem ter ouvido um pouco dessa história, mas eu queria que a gente pudesse lembrar exatamente essa ideia da restauração de Deus, e eu lembro que uma quarta-feira tinha-o celebrando aqui na igreja, eu já tinha visto vocês frequentando aqui os cultos, vindo nos visitar, e eu achava estranho, porque eu vi um casal com quatro crianças, eu acho que naquele tempo eram os únicos que tinham quatro por aqui, ninguém tinha tanta gente assim do lado, e naquele dia que você veio me visitar, você disse, queria que se eu conversasse, fosse visitar a minha casa, a Ana vim me procurar, eu marquei, disse, então amanhã eu vou lá, e eu lembro que você disse, tá, tudo bem, só que você não me deu nenhum telefone nem endereço, então, mas eu ligo para o senhor para confirmar, isso está bem, e eu fiquei esperando você me ligar, eu tenho um problema, estávamos falando do tempo de Deus, então eu tenho uma dificuldade que quando se trata de salvação em família, eu sempre acho que é o tempo de Deus, é sempre aquele momento, e eu fiquei numa ansiedade tremenda, porque deu sete horas da noite, você não ligava, digo alguma coisa não está, alguma coisa de errada, não está certo aqui, então eu fui lá, procurei a ficha e achei o telefone e o endereço, aí eu senti um toque de Deus dizendo vai direto, não liga, e aí eu fui direto, não liguei, fui na sua casa direto, e aí por coincidência o Paulo estava lá, os meninos estavam lá, e eu queria que então você contasse porque que era coincidência de você estar ali naquele momento, né? O problema é seu, então? Bom dia, irmãos, bem, ontem à noite o pastor Lúcio me ligou e perguntou da possibilidade de virmos aqui testemunharmos e o assunto seria restauração. Não tinha como eu me furtar de vir e testemunhar a respeito de um tema que nos últimos anos da minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, foi tão fundamental. O que o pastor Lúcio levantou agora foi em 2018, quando nós, como casal, estávamos na pior fase das nossas vidas, tá? no fundo do poço mesmo, e assim, aqui já houve até um testemunho nosso, em parte, em relação a isso, né? E eu falo, irmãos, que a restauração, ela veio nas três frentes mais importantes da nossa vida. Naquele momento, nós vivíamos uma vida conflituosa, né? Então, eu já estava saindo de casa, e o pastor Lúcio, quando levantou essa situação, deu estar ali, para quem não entendeu, é porque eu já estava vivendo na casa da minha irmã, ali por uma, duas semanas, muito prestes a me divorciar. E a Ana falou para eu voltar naquele dia, e eu estava, foi surpreendido também, e todos nós pudemos começar ali, a tentar novamente a convivência, né? Então, dali nós começamos com o pastor Lúcio, um pequeno grupo, e essa parte da restauração da vida familiar, ela recomeçava naquele instante. Isso foi uma parte das nossas vidas, essa restauração, e os conflitos começaram ali a diminuir, só que, não de uma vez só, não de uma hora para outra, não no nosso tempo, na nossa vontade. E quando parecia que tudo ia se resolver nesse aspecto, irmãos, pouco tempo depois, um ano e meio depois, todos nós, né, tivemos que lidar com a pandemia, que o pastor citou hoje, e isso aí foi para a gente, como acredito que para a maioria das pessoas, como um grande balde de água fria naquele momento, em que nós estávamos nos levantando, e, além dos problemas do conflito, que ali a gente não podia mais sair de casa, nenhum, nem ninguém, então nós teríamos que conviver ali o tempo todo com os nossos problemas, quatro filhos, e aí vem as outras duas restaurações que eu vou falando que foram acontecendo em nossas vidas. mas, bem, os conflitos não iam acabar principalmente naquele momento. E, para completar, vieram as outras duas, os outros, os outros dois grandes problemas que nós tivemos que enfrentar. Então, somado aos conflitos, nós tivemos a doença da Ana, ela com endometriose profunda, muitas dores, e como uma pessoa nessas condições pode ter um bom humor, uma alegria de viver, somado ao fato dela estar desempregada. ficou desempregada a partir dali, teve que fechar o ateliê dela, então, nós estávamos vivendo três frentes muito complicadas. Bom, para quem não sabe, eu sou servidor público do Estado, do Poder Judiciário, então, assim, era a minha renda para a nossa família. Nós estávamos acostumados com uma renda do casal que teve que ser modificada só para a minha renda. Passamos a ter, simplesmente, a nossa dívida aumentando, aumentando, ao ponto de que, a um certo momento, eu já não tinha mais forças para poder suportar o que nós estávamos passando naquela situação, em que cartão de crédito só virado e eu não tinha mais ânimo de prosseguir. eu passei a acordar pela manhã bem cedo, colocar nas mãos do Senhor o seguinte, meu Pai, eu não tenho mais forças para suportar, nas minhas forças eu não consigo superar. A parte financeira, eu não tenho mais o que fazer, na parte dos conflitos, eu não sei mais como proceder, parecia que tudo para mim era inviável, eu não tinha forças para resolver nada e eu coloquei Senhor, por favor, está nas tuas mãos, eu não tenho forças. E como o pastor Lúcio falou, a gente quer que seja hoje, amanhã e não é assim. Todo dia eu acordava e colocava nas mãos dele o momento em que ele pudesse fazer alguma coisa na minha vida que ele pudesse resolver. Porque para mim não dava. senhores, lógico, foi um tempo difícil para nós todos, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a pandemia acabou e com isso a minha parte financeira que estava totalmente atribulada por essas situações todas que eu já comentei aconteceu o seguinte, eu não tinha como resolver isso das minhas próprias forças. é uma política que tinha lá no tribunal que nunca houve e passou a haver. Que era eu poder receber férias, licença, que nunca havia antes, nunca houve. E eles passaram a pagar isso para a gente, a gente não tirava totalmente as férias e as licenças vencidas, eles passaram a pagar. Então, essa primeira bênção na minha vida já veio. Não naquele momento que eu pedi, mas no momento que Deus assim determinou. eu consegui pagar todas as minhas dívidas e hoje se não vivo sobrando, pelo menos eu não tenho mais dívidas e eu consegui equacionar essa parte. Amém. A parte relacional dos conflitos que ficou muito relacionada à doença da Ana, vou passar agora para ela poder falar um pouco para vocês poderem entender também como se resolveu. Bom dia. Essa parte é comigo mesmo porque foi vivida durante um bom tempo, foi assim como se fosse um deserto. Eu já tinha tentado vários tratamentos, já tinha ido a diversos médicos, dos médicos pelo convênio como a médicos particulares e que nenhum deles conseguia uma linha de tratamento que pudesse me dar algum ânimo, algum alívio e as notícias eram cada vez piores. A cada exame os resultados não traziam nenhuma melhora e as dores eram intensas, constantes, a falta de ânimo, a irritação, o mau humor por conviver com dor crônica e eu determinei que assim, eu não conseguia mais, eu não aguentava mais, eu passava a maior parte do tempo de cama entre a questão também de estar sem o meu trabalho, do meu filho ter decidido por ir embora de casa, que essa história nós já cantamos aqui, e tudo se somou, né, mais a questão da nossa relação familiar. Coloquei também na mão de Deus, como eu já tinha colocado a questão do Rafael, do meu filho, e Deus me deu uma resposta assim, incrível, e ali foi o momento de eu entender realmente o que era fé. Coloquei para ele também que eu não tinha mais força para lidar e para conviver daquela forma. Foi quando ele apresentou para mim de alguma forma, apareceu uma nova médica onde eu pude procurar um tratamento diferente, que foi uma ginecologista integrativa que eu nem conhecia, e ali eu comecei um tratamento novo e as respostas foram vindo. Eu fui tendo melhoras, essas melhoras trouxeram um ânimo para tudo, junto disso, nossa família já estava se restaurando, nossa parte financeira já tinha melhorado, então assim, o agir de Deus foi em todas as áreas, mas no tempo dele, nós precisamos passar por tudo aquilo, para dali trazer todo um aprendizado e nos fortalecermos na fé. Não é na força do braço, não adianta, e tudo meu era na força do braço, dependia de mim, única e exclusivamente tudo. Eu digo até nas pequenas coisas, por exemplo, cuidar do Vinícius, que é nosso filho em comum, só eu sabia fazer, eu não deixava o Paulo fazer as coisas, porque eu achava que ele não ia saber fazer, ele não sabe, só eu dou conta, e aí eu fui entendendo que não, que ele sabia fazer igual ou até melhor do que eu, que não era tudo dependência, que nada dependia de mim, e fui entendendo isso a cada momento, e principalmente entendendo que dependia de Deus, o agir dele foi assim, perfeito na nossa vida, temos muitas coisas ainda para lidar, para resolver, mas entendemos que tem um tempo para ser aguardado e para ser trabalhado por ele, para que a gente aprenda também alguma coisa, em cada situação, cada situação que se apresenta na nossa vida, que a gente se depara assim, de dificuldade, de percalço, a gente não se assusta mais, a gente para, tem um outro olhar para aquilo, e vai orar, e pede a Deus providência, pede que ele nos fortaleça para lidar com isso, e nos mostra o caminho, em relação também ao financeiro, além da licença, que era uma coisa que não acontecia, das férias, que o tribunal também não agia dessa forma, apareceu também uma oportunidade de um aumento no salário do Paulo, que era através dele fazer uma pós-graduação, e só que nós estávamos ainda reestruturando o financeiro, ele falou assim, como é que eu vou fazer uma pós-graduação nesse momento, se a conta está fechada aqui, não tem como, como é que eu vou pagar uma pós-graduação, e nós não sabíamos, fomos tentar buscar uma saída, quem sabe se a gente conseguir parcelar, e aí a gente começou a buscar alguma forma dele fazer essa pós-graduação, aí ele falou assim, se até sexta-feira eu não conseguir nenhuma saída para isso, eu vou desistir, porque não é para ser, naquela mesma semana um amigo dele, um colega do trabalho liga para ele e fala assim, Paulo, me passa aí seu e-mail, seu CPF, que eu estou querendo te dar um presente, ele achou que era um presente de aniversário, porque era o mês de aniversário dele, aí ele falou assim, mas não precisa do presente, não, eu quero te dar um presente, mas primeiro me responde uma coisa, você já está fazendo a pós-graduação? não, porque os colegas já estavam fazendo, aí ele falou assim, não, ainda não, Fred, eu estou vendo isso para ver se eu consigo ainda esse ano ou se eu vou deixar para o próximo, aí ele, pois é, eu quero te dar a pós-graduação, porque eu fiz a minha matrícula, eu tenho direito a mais uma, mas no decorrer desse ano, então eu quero dar ela de presente para você, então você viu a gente de Deus em todos os campos, a gente não esperava, e aí ele se pós-graduou ano passado, e teve esse benefício no salário dele, e enquanto a gente achava que o deserto ia ser muito longo, Deus veio e deu o refrigério. Amém. Mais alguma coisa? Não? Por hoje está bom? Deus abençoe. Eu quero, antes da gente concluir esse momento, dizer duas coisas que eu acho essencial na nossa compreensão sobre aquilo que é o agir de Deus. Eu tenho muito medo de que você entenda que o agir de Deus significa o não agir humano. O texto ele não diz isso. Há um momento em que Deus, na pessoa de Jesus, diz, tire a pedra. Alguém vai fazer alguma coisa. É preciso muitas vezes fazer alguma coisa. e aquilo que a gente ouviu do Paulo e da Ana, eu lembro que num momento que eu cheguei para conversar com eles, ele falando daquilo que era a possibilidade deles se divorciarem, terminarem o casamento e tal, e eu disse para ele, esse é o que? O seu segundo casamento? e ele disse, é, digo, bom, então, a separação está fora de cogitação, já errou uma vez, não precisa errar duas, acabou o assunto aqui, vamos para o próximo, esse assunto não se trata mais, aqui não tem mais lugar para isso, você vai seguir adiante, você não pode errar novamente, você já errou uma vez, agora é hora de acertar, então, viver repetindo destruição de família, não vai corrigir família, então, não dá para resolver assim, agora é continuar, agora é lutar para que essas coisas aconteçam, e eu sei que foram um tempo de muita luta, eu os acompanhei, foi um tempo de muita luta, e muitas investidas do diabo, eu lembro que no meio de todo esse turbilhão de saúde, dificuldade e tal, o Rafael, que é o filho mais velho da Ana, morava com eles, saiu de casa, simplesmente desapareceu, sem dizer para onde ia, e abandonou a casa, hoje ele mora em Portugal, já se reconciliou com a família, vive ligando, falando com a mãe, Deus deu oportunidade, mas foram muitas as investidas do inimigo, e muitos momentos de sofrimento e dor, mas houve uma decisão, qual era a decisão? A decisão era continuar crendo de que Deus podia fazer o impossível, que há lugar para milagre onde Deus está, que há algo sobrenatural da parte de Deus, e eu quero orar com você e pela sua vida nesta hora, eu quero pedir que Deus visite aquilo que você chama de impossível, tem algumas coisas na vida da gente que a gente diz, Senhor, eu acho que isso não vai acontecer, você olha para situações de família, situações de emprego, situações de sofrimento, de dor, e você diz, Senhor, eu não acho que haja solução para isso, e eu acredito que eu não tenho condições mais de resolver isso, e eu quero dizer para você que Deus pode fazer milagre, Deus pode fazer o impossível, Deus pode restaurar sim a sua família, Deus pode transformar a sua casa, Deus pode curar enfermidades, Deus pode transformar pessoas, Deus pode, Ele tem poder para isso, eu não sei quando, e essa não é a minha preocupação, dizer a você quando Deus fará isso, eu só quero dizer para você que Deus pode e que Deus quer fazer isso, e talvez você tenha hoje chegado a esse lugar com o coração apertado diante de realidades que você diz, não, não tem jeito, não tem como, não Deus, é impossível, e eu quero dizer para você que eu creio que Deus pode pegar hoje esse coração atribulado, essa alma angustiada e pode arrancar daí e inundar a sua vida com a paz do Senhor de forma sobrenatural, eu acredito que Deus faz isso, ele não precisa nem resolver o seu problema, ele arranca a nossa angústia, enche de paz, muito antes o problema ser resolvido, ele tem esse poder de fazer isso, eu quero orar por você hoje, colocando a sua vida diante de Deus, a vida dos seus, os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que lhe causou tanta frustração, que trouxe sentimento de perda, eu quero dizer para você, olha, chegou até aqui, continua confiando, Deus pode mudar isso, Deus pode transformar isso, vai em frente, dá mais um passo, diga Deus, eu não sei porque o Senhor está querendo remover essa pedra daquilo que para mim é algo que já é findo, mas se eu preciso tirar alguma coisa para o agir do Senhor acontecer, me dá forças para que hoje eu faça isso, se eu preciso tirar alguma coisa da minha incredulidade, do meu medo, da minha incerteza, das minhas concepções, das minhas, dos meus pré-conceitos, Senhor arranca que ele precisa ser tirado da minha vida, mas não me deixe sair daqui sem ver o milagre acontecer, não me deixe sair desse lugar sem a certeza de que mesmo sem saber quando isso irá acontecer, eu não venho a duvidar jamais do que o Senhor me ama, do que o Senhor vai continuar a me amar, na minha enfermidade, na minha luta, na minha dor, na minha família, com problemas, na minha crise financeira, nos meus limites humanos, Deus, o Senhor me ama, e eu tenho certeza, de que Ele quer dizer mais uma vez a você, olha, você é meu filho amado, eu amo você, profunda e tremendamente, então eu quero convidar o pastor Estevam aqui à frente, ou Bianca, o Patrick, eu quero pedir a você que saia do seu lugar, nós vamos orar, pelo impossível da sua vida, pelas coisas que você olha e diz, Senhor, ah, está tão longe de mim isso, saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos, peça a Deus para invadir a sua vida, e se você não vier, fique orando onde você está, clamando a Deus por isso.